Já cobrou, cobrou, curtinha, ficou aqui para a Rani, bateu para o gol! Olha o gol! Isso aqui é futebol! Gol! Tôbeira Rio! Rayane, camiseta número 7! Uma bola que sobrou aqui pela ponta esquerda, colocou nos fundos da rede, me traz mais detalhe do gol, Martins! Golaço, golaço, golaço! Kayane, abre o PAK aqui no distrito de Morro Branco! Beira Rio! Beira Rio tem um! Seru! Zerinho, zerinho! Aqui é falta em favor da equipe do Beira Rio, tá próximo da bola, Crisna! Crisna vai fazer a cobrança da falta, é perigosíssima! Correu, é autorizado, chuta! Olha o gol! Isso aqui é futebol! Gol! Crisna para o Beira Rio! Uma falta lá no canto superior, nada pode fazer! Me traz mais detalhe do gol, Martins! Golaço, golaço, golaço da equipe do Beira Rio, Crisna! Mudou pra cá aqui no Morro Branco? Beira Rio! Seru tem zero! Seru! Seru, zero! Beira Rio, dois! Do Beira Rio, vem descendo com a jogadora que é Lucilene, aqui, olha, vai marcar, chutou para a meta! Que golaço! Olha o gol! Isso aqui é futebol! Gol! Do Beira Rio! Ela de novo! Crisna, camiseta número 10! Uma bola que sobrou aqui pela ponta esquerda! Botou lá nos fundos da rede, me traz mais detalhe do gol, Martins! Golaço, golaço, golaço! Ela, Crisna, número 10 e o Peacabundo aqui no Morro Branco! Beira Rio! Beira Rio tem um, dois, três! Seru! Zerinho, zerinho! É, Martins! Novo escanteio, novo escanteio para a equipe do Beira Rio! Na cobrança, Rayane! Rayane cobrou, a bola ficou aqui para o Beira Rio, parou! Pênalti! É, pênalti para a equipe do Beira Rio! Lucilene na cobrança! Lucilene correu, bateu! Beira Rio! Lucilene, camiseta número 9! Uma cobrança como manda o figurino! Bola na rede! Ô, Martins! Exatamente, bola na rede, por sinal, pelo gesto, beijinho na aliança! E o Peacabundo aqui em Morro Branco! Beira Rio! Beira Rio tem quatro! Seru! Apenas um!